O que que foi? Não vou lavar não NÃO Pesaram esse micro-ondas Mas eu não aguento o peso É isso aí, vem time, só vem Ó, vem, vem Tá tranquilo aqui, sem trânsito, pode vir Vem, vem, vem Peraí, velho Tá no cantinho Manda a mão, manda a mão Tchau, tchau Eu mando um sol Que não é sol de verdade Que não arde Mas é sol Gente, o meu nome parece uma coxinha As pessoas falam que sim Mas eu não acredito muito não Gente, quem é de São Paulo Vocês já compraram o ingresso do show Que vai ser dia 21 de agosto Aqui em São Paulo E é São Paulo Mas eu sei que muita gente não tem Certo de crédito Ou alguma coisa assim Eu só queria saber quem que vai no show Então se você é de São Paulo E vai comprar o ingresso na hora Não tem problema Tira a print do braço Eu já falei O show vai ser gravado A gente vai se divertir muito E é no domingo Então é de boa E é Como não vai dar Sair de casa e comer pra caralho É o trapézio descendente Sai filho da puta Sai filho da puta Perdoem os palavrões Mas eu só estava encenando aqui Um personagem Eu não falo palavrão Gente, eu fico assistindo Snap Eu fico em depressão Porque as pessoas Elas só ganham presentes E eu não ganho nada Eu ganho tipo Nada A minha mãe deixa Eu digo Tu dizes bebê Era bebê Era bebê Como é o seu nome, Tony? Como é o seu nome? Não, fala Aqui vai o que eu mesmo escrevi Veja lá o mano e a mina Refletidos na tela retina É pique É boca É reta É reta É forte Olha só, pai Esse seromaninho Fazendo fotos Faz aí a pose sexy Fico parecendo o pai Fico parecendo o pai Que aí o Vitinho vem pra São Paulo Aí eu sou obrigado a levar ele pra fazer foto Levar ele na rodoviária Levar ele não sei onde Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Gente, tô aqui sozinho Gustavo saiu Natan saiu Vitinho saiu Eu sei que eu tô aparecendo lá no fundo Assim, ó Bem lá de cantinho Só olha lá Ó, de toalhinha Hã? Hã? Então, gente Tô nessa pose aqui Porque eu tô gostando da minha cara Parece que até que eu fico mais bonito Tô pensando em gravar Eu vou ser o Mariela Comenta no meu Insta O que vocês acham Bom dia pra quem acordou Nove da manhã E foi dormir tarde E ainda tem que acordar o irmão Que é o irresponsável E não desperta o celular Tá vendo? Vocês acham que nós é só Rostinho bonitinho? Não, ó O cara de quem acabou de acordar É nóis Ô, mas olha isso Ficou uma bolinha de cada lado O que será que é isso? Não deve ser ter sol Merda Tinha uma pasta de dente aqui Ninguém me atesa Gustavo tá subindo Mas eu sou o Gustavo Eu não sei, Gustavo Falaram no interfone? Que o Gustavo tá sorrindo Eu não aguento um, não adiando dois Aline, você tá tentando fazer a gente virar fitness? Cadê o frango? Calma, Gustavo Meu Deus Olá, atrasado Bom dia Eu acho que a gente vai gravar no Spark Você também vai bocejar agora Tô com medo dessa gongorra não aguentar a gente Vai só, bebeado Tira o pé do chão Vai quebrar o túnel Vai quebrar o túnel Tô quebrado Parece que ele tá aqui não me aguenta Ih, fraco demais Para com isso mais É bobo, moleque É bobo É maluco E aí, graça Oi, gente, tudo bem? Eu estou esperando uma pessoa chegar aqui Porque a gente marca compromissos três horas E ela não tá aqui três horas Eu queria muito saber o que é isso Ai, chupão Não, eu manchei minha pele Eu não sei como Mas eu manchei Você não me mandou fechar o olho Agora eu tô aqui com a cara toda bolhada Gustavo, pra que que é isso? É porque minha pele tá ressecada Minha mãe espirrou isso na minha cara Não sei pra que que serve Chegou Aleluia, Gus Oi, Gus Vini Você pode dobrar minha manga, fazendo favor? Com a graça dessa vez Não, é sério Só pra dobrar minha manga Isso aí, Aline? O povo tá falando que vai me dar presente Pro seu filho? Pro meu filho, seus fãs Aline, agora além de dançarina, ela vai ser cantora Ah, não, vai pedir Canta aí, Aline Eu não sei cantar Só canta Eu fiquei arrepiado I'm ready, bitch I'm ready Gostaram? Esperaram? Quando me ver, dançando, feito uma macaca Toda arregaçada Toda arregaçada Arregaçada Pega a metralhadora Você vai matar alguém, mãe? Vocês não estavam prontos A gente não tinha combinado Vamos só trocar a blusa e voltar? Eu não sabia que vocês estavam aqui já E eu tava lá no sofá, mexendo o celular Ai, palhaçada Olha Sacanagem, mano Tá louco Oi, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Eu sou o Gustavo Pera, parou O Gustavo tá gravando assim, mano Pera, dá pra gravar? Não, é sacanagem Parece uma porrada na cara, velho Pessoal, quem tá aqui Gustavo Vamos acordar Oh, amor Carta-flor Menos de 3 a 0 no pato hoje aqui Eu nem comemoro, mano Eu vou dar show Oh, Vitinho O que você me fala dessa caixa, pai? Gente É caixa! Gente, deixa eu contar aqui pra vocês Que eu fui pra academia E meu braço não sai disso faz uns 3 dias Eu não consigo esticar ele de dor E aí minha mãe falou assim pra mim Gustavo, vai ali no meu quarto Pega um remédio e passa em você Qual era o nome do remédio? Fala, mãe, pra galera o nome do remédio? Flop É uma pomada de passar em cavalo Pode usar Mãe, eu não quero passar nada flop em mim Eu não quero ser flop Olha só como é que nós tá Olha só como é que nós tá Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tá aqui, tá Gente, olha só quem voltou Mano Eu sei que eu tava sumido Por que eu sumi? Porque eu viajei esse final de semana Eu fui pra uma chacra E lá não tinha sinal Jura, eu tava assim, ó Vou morrer Mas agora eu tô de volta, ó Com o cabelinho que a mamãe acabou de pentear pra mim Olha aí, gente Tão aqui no Cauê Hoje tem cover novo Vamos gravar aqui O nosso santo bateu Que vocês pediram E eu acho que essa semana ainda Que sai? É, é